E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Felipe do canal Felipe Observa. Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa enorme cobra foi pescada sem querer por pescadores. Eles ficaram impressionados e surpresos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto